Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E toda criação reina, teus pés se covarão, verdade prevalecerá, mentira não mais haverá, porque teu reino e justiça nunca mais irão passar, de glória a terra se encherá, o teu falar se cumprirá. E toda criação reina, teus pés se covarão, verdade prevalecerá, mentira não mais haverá, que teu reino e justiça nunca mais irão passar, de glória a terra se encherá, o teu falar se cumprirá. E toda criação reina, teus pés se covarão. Amém. 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 Amém.